Música 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 Hey galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma maquiagem bem rapidinha que eu fiz num dia que eu tava muito, muito, muito atrasada e resolvi gravar então já vou falando que duas coisas que eu esqueci nessa maquiagem foi o primer já fui logo tacando a base e o iluminador, mas o resto segurou bem então eu comecei com essa base da Avon True Color a minha cor é a beige, só beige mesmo daí eu fui espalhando com o pincel em batidinhas e o vídeo tá acelerado, mas isso tudo dura uns 10 minutos daí eu pego a esponjinha e dou uma sentada na base daí eu pego esse batom vermelho pra neutralizar o as olheiras, né, porque tem bastante, tem de dar e sobra faço o triângulo das Kardashians e conserto o resto da cara, né que espinho aqui não falta e olha a parte que a gente fica parecendo um fantasma, né daí eu pego o pó translúcido e olha só a cagada que eu fiz passei, segunda vez que eu esqueci da batidinha daí eu tô toda cagada, cheia de pó menina, pega essa esponjinha faz direito isso agora que já tá toda cagada daí corrija essa sobrancelha que é rala torta pega a cor clarinha aí, Dudu e vai que trabalho que dá essa sobrancelha, hein daí eu pego esse rímel incolor e passe na sobrancelha pra manter todos os pelinhos no lugar porque senão fica parecendo uma vassoura daí você pega essa sombra coral e taca no côncavo no côncavo não, vai, taca em tudo isso daí você espalha, 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 espalha passa no outro olhinho também daí você pega essa parte coloca uma fita no canto que funciona, amiga o micropore alguma coisa assim só pra não ficar toda cagada do lado esse coralzinho vai com tudo, né? chega, menina daí vai com o Rivex amor de Deus não corte esse rímel chega agora o outro daí eu peguei esse rímel dois em um da Tango que eu já falei dele num vídeo e taca ali rímel você poderia optar por colocar um cílio expostiço também mas aí eu fiquei meio que naquela de ai, vou ter que esperar a cola secar e pode não grudar eu vou ficar irritada daí eu resolvi pelo rímel mesmo daí eu peguei um pouquinho mais daquela sombra coral e passei rente a raiz dos cílios inferiores daí eu peguei um bronzer afina essa nareba aí vai, filha mãe, que horror você acha que a Kardashian não fica assim quando ela tá fazendo? não? afina, afina, afina isso mesmo agora pega o que? isso, pega o negócio pra isso, afina essa bochecha grande esfuma, 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 esfuma esfuma mais esfuma aí vai o blush um pouquinho de blush que tá fazendo fantasma ah, esqueci de falar eu passei um pouquinho de sombra marrom no canto externo da sombra porque eu achei que tava muito pá a sombra então eu só passei um pouquinho de sombra marrom mas não tem segredo nenhum é só contornar ali aí pega o batonzinho passa tudo certinho e agora conserta esse cabelo nesse dia eu não tinha lavado o cabelo então cai naquela mesma história de shampoo seca porque tava podre meu cabelo então eu tive que né, dar uma salvada no cabelo peguei esse shampoo seco da 3CM e aí você passa com um pouco mais de cuidado quando você tiver com o tempo mas é que eu não tava você tem que ir abrindo mexa por mexa e colocando aí você espera um pouco chacoalha, 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 chacoalha e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau